E quem te disse que era fácil esperar Você me disse que iria E eu te conhecendo foi dormir Já bem longe quase dia Você vem voando sobre as casas Quando acorda e tudo em volta é desertão Enquanto o dia vai passando Eu me pergunto por você E quando vai voltar Nem te importa em dizer Que é burra e se esperar Você sabe bem ao dizer Que tudo tem um fim Como a noite entre os outros Em que nada vai ficar Como te fez feliz E nem se importa em dizer Vou fingir não ligar Vou fingir não ligar Esqueci Que nada vai lhe trazer a calma Que nada vai voltar Deixa eu te pastar Tchau, tchau.